Eu lhe dou as boas-vindas ao podcast Autoconsciente. Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar pessoas a se entenderem melhor e viverem mais em paz com elas mesmas. Eu dou cursos e retiros e faço esse podcast que fala de vida interior. Tenho uma jornada de autoconhecimento para você aqui. Todos os episódios em sequência estão na playlist Autoconsciente do Zero. Veja o link na descrição deste vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilhe com seus amigos. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 156 Desapego Parte 2 O Cavaleiro Preso na Armadura Como eu prometi no episódio anterior, neste aqui eu vou contar e comentar a história de O Cavaleiro Preso na Armadura, do livro de Robert Fisher. É uma história que fala de forma simbólica do processo de desapego da autoimagem que a gente cria, da nossa persona. Na sua jornada para se libertar da armadura de aço, na qual ele se viu preso, de tanto que se identificava com ela, o cavaleiro percorre estágios, recebe ensinamentos e tem tomadas de consciência que se aplicam totalmente à nossa vida. Quando eu li esse pequeno livro, que me foi sugerido por um algoritmo, eu me deliciei com a história. Ela fez total sentido para mim. Ela é cheia de passagens do tipo, entendedores entenderão, sabe assim? Passagens que têm duplo sentido. Aparentemente, O Cavaleiro Preso na Armadura é uma fábula que ninguém sabe de onde e nem como surgiu. E que Robert, que faleceu em 2008, contou com toda a sua habilidade de roteirista de programas para TV. Essa era a profissão dele. Existem ainda outras versões dessa fábula publicadas por outros autores. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Minha sugestão para você é escutar essa história no momento em que você possa viajar com ela. Imaginar os personagens, a ação, os lugares. Ela está bem resumida, é fato. Tem muito, muito mais coisas no livro do que eu conto aqui. Mas o que eu conto e comento é o suficiente para nos fazer vislumbrar do que é preciso para também nós nos libertarmos da nossa armadura. Há muito tempo, e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que se tinha por bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo o que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram perversos, malvados e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em perigo. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. À mera menção de uma cruzada, o cavaleiro ávidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o número um de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, um dragão para destruir ou uma donzela a ser salva. Olha, eu destaco essa parte que diz que o cavaleiro saía cavalgando em qualquer direção e, às vezes, em todas as direções. Para mim, é uma ótima metáfora para nossa tendência de sair mundo afora em busca das coisas que a gente acredita que dão sentido à nossa vida. As conquistas materiais, a validação das pessoas, o sucesso, atingir nossos objetivos. De certa forma, saímos todos nós para matar dragões e salvar donzelas mundo afora, seja em que direção for. Mas, voltando à história, o cavaleiro tem esposo e filho, mas pouco convive com eles porque passava a maior parte do tempo nas batalhas. E, quando estava em casa, ficava admirando sua armadura. Se tornou tão enamorado da armadura que começou a usá-la para jantar, depois também para dormir. Dizia que precisava estar pronto para ir para a batalha a qualquer momento. Chegou o dia em que o cavaleiro nem se importava mais em tirar a armadura. A família até se esqueceu da aparência do homem que estava ali dentro. Não bastava a mulher e o filho já não verem mais o cavaleiro, também mal conversavam com ele. O cavaleiro vivia falando consigo mesmo sobre suas proezas e atos de heroísmo. E, nesses momentos, se alguém tentasse lhe dirigir a palavra, ele cortava o papo, fechava a viseira e ia dormir. E ele que se tinha como um cavaleiro gentil, generoso e amoroso. Se preocupava em projetar essa imagem no seu mundo de batalhas. Mas, em casa, ele não se mostrava assim. Não se preocupava em ter essas características. Em casa, ele mostrava o oposto da sua autoimagem. Ou seja, a sua sombra. Insensível, rude, egocêntrica. É bem o que acontece na vida real. Quanto mais nos identificamos com a nossa autoimagem idealizada, mais contrastante é o nosso lado sombra. E esse lado se manifesta bastante nos relacionamentos mais íntimos. O fato é que, com uma convivência tão difícil, se é que se pode chamar de convivência. Certo dia, sua esposa perde a paciência e desafia o cavaleiro. Diz que ele ama mais a armadura do que a ela, que é a sua esposa. O cavaleiro minimiza. Claro que eu te amo. Afinal, eu te salvei do dragão e te dei esse castelo. E a esposa joga na cara dele que o que ele amou foi a ideia de salvá-la do dragão. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Se você me ama, tira agora essa armadura. Ou eu e o seu filho vamos sair da sua vida. Ao escutar isso, o cavaleiro sente um golpe atravessar sua armadura. Ele reluta em fazer o que a esposa quer, mas no fundo, no fundo, tem sentimentos por sua família. E então faz um movimento para retirar o elmo, a peça da armadura que envolve a cabeça. Mas, para sua surpresa, o elmo não sai. Está preso ao restante da armadura. Ele repete o movimento com mais força algumas vezes e não consegue tirar o elmo. Afinal, há anos que não fazia isso. Ele então tenta levantar a viseira do elmo, que cobre o seu rosto. E nem essa peça se move. A esposa fica furiosa e esbraveja. Você não está querendo tirar essa armadura. O cavaleiro corre até a oficina do ferreiro do reino, que era um homem muito forte e que haveria de conseguir abrir aquela couraça de aço. O ferreiro tenta soltar as peças da armadura com violentos golpes de martelo. Mas não funciona. E mesmo recebendo marteladas fortíssimas, o cavaleiro nada sente. Naquela noite, para que ele pudesse comer, sua esposa tem que amassar bem a comida e empurrar de pouquinho em pouquinho através das frestas da viseira da armadura. A esposa está muito irritada com o marido e, em um dado momento, bate com força o prato com comida e tudo contra a viseira. E o cavaleiro nada sente novamente. Bem, é para isso que serve a armadura, para nos proteger de sermos feridos. E não é só da armadura física que eu estou falando, tá? É também da psicológica. Quando no início da vida começamos a criar uma autoimagem, que é como queremos ser percebidos pelos outros, e aí adotamos certos modos de agir, de nos comportar, nós fazemos isso para quê? Para evitar a dor de não sermos aceitos, reconhecidos, amados. Para nos proteger de sentimentos que não queremos ter. Sentimentos dolorosos demais para a gente lidar. Mas voltando à história, nos dias seguintes o cavaleiro volta ao ferreiro e esse definitivamente não consegue tirar a armadura. O cavaleiro pensa em muitas outras maneiras de se livrar daquela sucata. Mas nada funciona. Ele então decide sair em busca de alguém que possa ajudar. Numa manhã bem cedo, monta o seu cavalo e parte, sem saber quando irá voltar. Uma pessoa que encontra no caminho sugere procurar o mago que vive nas florestas do reino. E lá vai o cavaleiro todo esperançoso para encontrar o mago. Mas essa procura se torna mais complicada do que ele esperava. Para começar, o cavaleiro percebe que ele não sabe como achar norte, sul, leste ou oeste. Estava acostumado a sair em todas as direções, mas não tinha senso de orientação. Na vida real, também é assim, né? A gente também vai para lá e para cá, atende as demandas que surgem em todas as direções, faz tudo que aparece. Mas na hora de tomar um rumo por nós mesmos, aí a gente fica perdida, não sabe para onde ir. A região da floresta é muito vasta e ele passa meses procurando pelo mago. Vai ficando cada vez mais magro, mais fraco, se alimentando de frutinhas que conseguia empurrar pelos buracos da viseira. Certa manhã, em que ele acorda completamente exausto e não consegue nem se botar de pé, finalmente encontra o mago. Ou melhor, o mago é que o encontra. O cavaleiro reclama, Puxa, eu passei meses perdido. E o mago responde, Mas você esteve perdido por toda a sua vida. O cavaleiro se diz insultado por certas coisas que o mago lhe diz e a sua vontade é ir embora, mas está debilitado demais para sair dali. É aí que o mago diz a frase que eu coloquei no capítulo anterior. Você é um felizardo. Está fraco demais para fugir. Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela tem que passar algum tempo no mesmo lugar. Ou seja, enquanto a gente foge da nossa verdade, foge do encontro com a gente mesma, não é possível aprender sobre nós nem sobre a vida. Não tendo opção, o cavaleiro fica e o mago dá para ele uma bebida que no primeiro gole tem gosto amargo. Mas o cavaleiro está tão sedento e faminto que continua bebendo e, conforme bebe, começa a achar o líquido gostoso. Que bebida é esta? Ele pergunta. E o mago responde. É vida. Parece amarga no início, mas quando você prova mais dela, vai se tornando agradável porque você começa a aceitar o que está bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou o mago. Bem, sem necessidade de comentários aqui. Os dias se passam, o cavaleiro é cuidado, alimentado e vai se recuperando e ele só pensa em voltar para o seu castelo para cuidar da mulher e do filho. Se bem que, ele também pensa, sua esposa não quer mais vê-lo com aquela armadura. Mas o seu filho haveria de querer vê-lo de novo. O mago então sugere que se o cavaleiro quiser saber o que o filho acha do seu retorno, que escreva então um bilhete para o filho. Uma pomba que vivia com eles na floresta levaria o bilhete. E assim é feito. Uma semana depois, a pomba traz a resposta do filho. O cavaleiro estava muito ansioso por aquela resposta, mas quando vê o conteúdo do bilhete, ele fica confuso. O papel está em branco. O mago dá uma explicação. Seu filho não sabe o bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro fica atordoado por algum tempo. Depois, deita no chão e até que tenta conter as lágrimas. Afinal, cavaleiros com armaduras brilhantes não choram. Mas sua tristeza é tamanha que o subjuga. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavaleiro então adormece. No dia seguinte, o mago diz para ele, Bem, já que você não vai voltar para o seu castelo, está na hora de continuar a jornada. O cavaleiro fica um pouco perturbado com a ideia de continuar a jornada. Estava até considerando ficar na floresta com o mago e os animais. Ele não tinha mais para onde ir. Nem mesmo voltar a participar de cruzadas fazia sentido. Mas o mago insiste que ele continue a jornada para se libertar da armadura. Ele leva o cavaleiro até uma trilha na floresta e diz, Foi por esse caminho que você chegou. Se você tomá-lo de volta, já sabe onde vai dar. Na sua antiga vida com essa armadura. O cavaleiro não entende. Como assim eu vim por esse caminho? Eu não segui nenhum caminho. Estive perdido por meses. E o mago explica que é comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. Olha, eu entendo isso assim. e observo também. Há pessoas que se sentem sem rumo na vida, não sabem para onde estão indo. Mas elas estão sim seguindo um caminho que vai culminar numa crise. De crise eu entendo alguma coisa, né? Não parece, mas é um caminho que vai levar a uma tomada de consciência e a mudanças. Isso se a pessoa se permitir. Não tem um ditado que diz é preciso se perder para poder se achar. É bem isso. Depois o mago mostra um caminho que leva ao topo de uma montanha e diz Este aqui é o caminho da verdade. É estreito, é íngreme, é perigoso, mas é com ele que você pode se libertar da armadura. Você vai precisar atravessar três castelos para chegar ao topo. O cavaleiro suspira ao imaginar todo o esforço que vai ter que fazer para seguir a pé por aquela trilha, arrastando a sua armadura, enfrentando sabe lá que dificuldades. O mago diz para ele Olha, trilhar o caminho da verdade vai ser a sua mais importante batalha e nela você vai precisar aprender a amar a si mesmo. Então partiu o caminho da verdade para o cavaleiro. Ele vai acompanhado por dois animais que haviam se tornado seus amigos. Um esquilo que com suas patinhas empurrava nozes e frutos pelos orifícios da viseira e aquela pomba que havia trazido o bilhete do filho. Ela conhecia os perigos do caminho. No primeiro dia depois de muito caminhar o cavaleiro adormece exausto e quando acorda de manhã ele estranha a luminosidade que ofusca seus olhos e estranha também um vento fresco que bate no seu rosto. Aí ele se dá conta de que um pedaço da viseira havia caído. Como aquilo foi possível? Seu amigo esquilo é quem explica. Quando o cavaleiro recebeu o bilhete em branco do filho a tristeza que ele sentiu foi tão profunda que a armadura não pôde protegê-lo. O choro que o cavaleiro não foi capaz de evitar enferrujou a viseira. E um pedaço dela se desprendeu. Bonita essa metáfora, né? Este é o poder dos nossos sentimentos. A gente tenta se blindar deles usando uma armadura achando que dessa forma estaremos protegidos da dor. Por algum tempo isso pode funcionar até a gente se cansar de usar uma couraça de aço. E são os próprios sentimentos que tanto quisemos evitar que podem nos libertar dessa armadura. O cavaleiro e seus amigos retomam a caminhada e logo chegam ao castelo do silêncio. O cavaleiro acha o castelo meio micho esperava um castelo suntuoso e a pombo observa. Quando você aprender a aceitar as coisas como são em vez de ter expectativas você vai se desapontar menos. Isso faz o cavaleiro lembrar que ele teve muitos desapontamentos na vida. Ele lembra de quando ainda pequeno a governanta que cuidava dele e lhe disse você tem um rosto que apenas uma mãe poderia amar. O menino que um dia usaria armadura ficou desapontado consigo mesmo por ser feio e com a governanta por ter dito aquilo. Ele entra sozinho no castelo numa grande sala que parecia não ter saída e era tão silenciosa que nem se escutava o creptar do fogo na lareira. O cavaleiro se sente muito sozinho não sabe o que fazer ali até que surpreendentemente o rei do seu reino também entra na sala. O rei explica há muito tempo que eu trilho o caminho da verdade e sempre volto aqui quando preciso entender mais sobre mim mesmo. O cavaleiro não queria ficar sozinho e pergunta se pode ir junto com o rei. Então sua majestade explica que isso não daria certo que somente quando se fica só e em silêncio é que se encontra a saída da sala. O rei se despede e atravessa a parede por uma porta que só ele podia ver. Novamente sozinho o cavaleiro canta para espantar a solidão. De tanto cantar começa a ficar cansado sua voz vai ficando cada vez mais fraca até que ele não pode mais ouvi-la. É então que ele tem uma tomada de consciência tinha medo de ficar sozinho e logo em seguida essa constatação ele enxerga uma porta de saída da sala. O castelo tem várias salas para serem atravessadas e em cada uma o cavaleiro recorda passagens da sua vida. São lembranças que há muito estavam esquecidas sobre como ele se sentia solitário na infância e como procurou preencher a solidão. As reflexões trazem tomadas de consciência que fazem então surgir uma nova porta. Chega um momento em que ele já não evita a solidão. Senta calmamente no centro da sala e se entrega ao silêncio. Isso acontece na penúltima sala. Ali o cavaleiro se dá conta de como sua esposa se sentia triste e solitária casada com um homem revestido de aço. Pela primeira vez na sua vida ele sente a dor de outra pessoa. O cavaleiro chora copiosamente a ponto de inundar toda a sala. Atravessando mais uma porta ele vê um pequeno recinto e ali escuta uma voz que responde aos pensamentos dele. Era uma voz que vinha de dentro e lhe diz eu sou o seu eu verdadeiro. Por que não se manifestou antes? Pergunta o cavaleiro. E a voz responde esta é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. Bem, o castelo do silêncio é uma metáfora da meditação da interiorização por meio do silêncio. e que poderoso que é isso. Não há outra maneira de termos autoconsciência. Não há outra maneira de compreender as razões dos nossos sofrimentos e comportamentos que não seja pela interiorização. Como cavaleiro nós podemos passar a vida toda evitando o silêncio procurando nos ocupar com as distrações as diversões o trabalho as outras pessoas deixando a nossa mente cavalgar em todas as direções. ao evitar o silêncio estamos evitando confrontar os motivos que nos levaram a criar a nossa autoimagem que por fim acaba se transformando numa armadura. E essa voz que o cavaleiro escuta dentro dele? O que é essa voz se não o do nosso eu verdadeiro autêntico da alma? Somente por meio do silêncio podemos escutar essa voz. Quando dirigimos a atenção para dentro para escutar o nosso silêncio estamos nos abrindo para o discernimento as intuições o direcionamento que vem da alma. Ao sair do castelo o cavaleiro se percebe sem o elmo. Assim como aconteceu com a viseira seu choro agora o livra de mais um pedaço da armadura. Porque se a armadura era uma forma de ele se proteger das emoções dolorosas quando entra em contato com as emoções ele se liberta. O próximo castelo é o do conhecimento e o seu interior está na escuridão. Não há nem tochas nem uma lareira para acender e o cavaleiro e seus amigos animais andam às cegas. No caminho eles encontram inscrições luminosas nas paredes frases enigmáticas que fazem o cavaleiro refletir sobre temas da vida e sobre ele próprio. Nesse processo ele se dá conta de que tinha muito mais necessidade da sua esposa e do seu filho do que amor por eles. e que tudo o que ele havia feito em sua vida de cavaleiro bondoso gentil e amoroso as donzelas que resgatara as batalhas que lutara tudo isso ele havia feito para ter o reconhecimento e o amor das pessoas para compensar o fato de não amar a si mesmo. Bem, não poderia deixar de haver um castelo do conhecimento nessa jornada. O conhecimento sobre a natureza humana sobre a vida nos permite entender os porquês dos nossos comportamentos e ressignificar tudo aquilo por que a gente passou. O conhecimento é a luz que dissipa a escuridão da nossa ignorância. A cada compreensão que o cavaleiro tem o castelo se ilumina um pouco. Num dado momento ele se olha no espelho e a imagem que vê é a de um homem completamente diferente dele nem se reconhece. Sua voz interior lhe diz este é o seu potencial de beleza de amorosidade de inocência. Se este é o meu potencial diz o cavaleiro algo aconteceu no meu percurso que me impediu de realizar esse potencial. E a sua voz interior lhe diz sim você colocou uma armadura invisível entre você e os seus sentimentos verdadeiros. E como durante a travessia do castelo o cavaleiro havia chorado sentimentos verdadeiros que há muito tempo reprimia sob a sua armadura quando saiu desse castelo os seus braços e pernas estão livres. Ele agora só usa o peitoral de aço. O cavaleiro segue então para o castelo da coragem e da ousadia sem imaginar o grande desafio que estava à sua espera. E quando atravessa a ponte levadiça que leva à entrada ele vê sair dali de dentro um imenso dragão o maior que já havia visto em toda sua vida com escamas verdes chamas azuladas que saiam pela boca olhos e orelhas o cavaleiro estremece e recua como enfrentar aquele dragão sem sua espada bem a espada de nada serviria naquele caso pois se trata do dragão do medo e da dúvida o esquilo e a pomba lembram o cavaleiro de que o autoconhecimento é o seu maior poder a única arma capaz de derrotar o dragão do medo e da dúvida depois de algumas investidas frustradas em que saem tanto chamuscado o cavaleiro intui que o medo e a dúvida existem apenas na sua mente e aí sim ele caminha com coragem e ousadia em direção ao dragão e vê o monstro diminuir de tamanho até desaparecer e assim também é conosco o que mais nos vale para enfrentar o medo e a dúvida é o autoconhecimento ao longo da vida criamos muitos desses medos e dúvidas por isso nos protegemos dentro de uma armadura mas com o autoconhecimento a gente entende as causas dos nossos medos e dúvidas a gente entende que eles estão na nossa mente e com isso eles perdem poder depois de vencer o dragão o cavaleiro segue em direção à entrada do castelo mas quando está prestes a abrir a porta o castelo desaparece sua voz interior lhe diz você não tem que aprender a coragem e a ousadia você acabou de mostrar que as possui adiante com a sua vitória ele pode ver o topo da montanha o caminho parece muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto mas não importa o cavaleiro sabe que nada poderá detê-lo agora o final do livro é de arrepiar muito bonito eu só não vou contar ele aqui mas posso adiantar que o que acontece tem a ver com desapego e entrega trazendo a libertação definitiva da armadura e do medo o que acontece é de arrepiar Nós geralmente gostamos dessas histórias de heróis e heroínas que se veem numa situação muito difícil e então realizam uma saga, superando desafios e obstáculos até a sua vitória final. É a chamada Jornada do Herói, uma representação simbólica da busca pelo autoconhecimento e pela realização do nosso eu verdadeiro, da alma, do self, diria Kau Jung. Essa não é apenas uma jornada bonita de se admirar nas histórias. É uma jornada que todos somos convidados a fazer. Em dado momento da vida, assim como o cavaleiro, podemos nos sentir presos em nossa armadura. Reconhecendo a nossa dificuldade de nos soltar, vamos em busca de um mestre, um mentor, um conselheiro, terapeuta, alguém que possa nos ajudar com isso. Nosso aprendizado será amar a nós mesmos. O caminho não é linear, como na parábola do cavaleiro. Precisaremos visitar sempre o castelo do silêncio, nos interiorizar para reconhecer aspectos de nós. Precisaremos visitar sempre o castelo do conhecimento para aprender sobre nós e a vida. E de tempos em tempos, nos veremos às portas do castelo da coragem e da ousadia, diante de um dos nossos vários dragões do medo e da dúvida. Será preciso voltar lá muitas e muitas vezes, até que não reste mais nenhum dragão. E esse toco da montanha no final do caminho, qual é o significado disso? Bem, eu vou lhe dizer como entendo essa metáfora. A primeira vez que me vi no alto de um monte foi aos 13 anos, durante um acampamento de férias em Campos do Jordão, uma região montanhosa do estado de São Paulo. Eu tenho a nítida lembrança de ter ficado admirando a paisagem à minha volta, de um céu muito azul de inverno e montanhas e mais montanhas a perder de vista. É essa imagem que me vem à mente agora. O topo de uma montanha é um lugar de absoluto silêncio e paz. Dali de cima, a gente contempla a vastidão do mundo. Como é tão grande e bonito. E a gente se sente fazer parte de tudo aquilo. Junto com as pessoas que moram lá embaixo nas cidades. Junto com os rios, as florestas e animais. A gente está ali em cima, vendo o mundo como Deus vê. A gente se sente em comunhão com tudo que existe. Que você esteja bem. Um abraço. A gente se sente em comunhão com tudo que existe. A gente se sente em comunhão com tudo que existe. A gente se sente em comunhão com tudo que existe. A gente se sente em comunhão com tudo que existe.